Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais um alô do nosso curso de amplificadores operacionais e hoje a gente vai ver mais um parâmetro de característica do nosso amplificador operacional que é o nosso SLEW RATE, o SR e o que acontece? Esse SLEW RATE é a taxa máxima de variação da tensão de saída ou seja, o meu SLEW RATE é esse SR aqui e o que acontece? Ele é a derivada da tensão de saída com relação ao tempo ou seja, é a taxa máxima de variação da minha tensão de saída e a unidade desse cara é dada por volt por microsegundo que é a tensão em relação ao tempo aí o que acontece? Se o sinal de entrada for aplicado no meu amplificador operacional e demandar uma resposta na saída com taxa maior que o valor especificado para o meu SLEW RATE o meu amplificador operacional não vai atuar como esperado então a taxa máxima de variação da tensão de saída para o meu amplificador operacional é esse cara então qualquer sinal que eu coloque na entrada do meu amplificador operacional ele tem que obedecer a essa taxa máxima senão o meu amplificador não vai atuar conforme esperado ou seja, imagina que eu coloque uma tensão de entrada que seja essa aqui um degrau perceba que aqui eu subo para essa amplitude aqui instantaneamente bem rápido aqui depois o sinal fica constante aqui aí o que acontece? se isso aqui acontecer olha o que vai acontecer com a minha tensão de saída devido ao SLEW RATE ou seja, a minha saída ela não acompanha essa tensão de entrada por quê? porque o meu sinal de entrada demanda uma resposta na saída com uma taxa maior ao especificado pelo SLEW RATE e aí a minha saída não vai acompanhar a minha entrada ou seja, a minha saída responde a taxa máxima permitida que é o próprio SRE ou seja, o próprio SLEW RATE então a saída não sobe instantaneamente que é o que a gente vê aqui ficando limitada pelo SRE ou pelo SLEW RATE então essa é uma característica que a gente precisa saber também e levar em consideração quando a gente estiver escolhendo o nosso amplificador operacional de acordo com as nossas entradas de acordo com a resposta que a gente está demandando para um determinado sinal que a gente venha colocar no nosso amplificador operacional tá legal? então isso a gente também deve levar em consideração beleza? então esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar por hoje espero que você tenha entendido os conceitos espero que tenha gostado dessa aula me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta com quem você acredita que pode se beneficiar com ele se inscreve no canal ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta aqui no canal e para estar acompanhando o nosso curso de amplificadores operacionais beleza? então desejo bons estudos para você fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula então vamos lá vamos lá vamos lá